Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, sou jornalista e roteirista e esse aqui é meu espaço pra falar de Sandy Júnior. O vídeo de hoje é sobre o último álbum de inéditas de Sandy Júnior lançado em 2006. A gente chama ele de álbum auto-intitulado por não ter nenhum título, mas na verdade ele é o oposto disso. E eu vou te explicar isso daí. Por enquanto, já curte aqui o vídeo, se inscreve no meu canal, aperte o sininho se você ainda não fez isso depois de tantos anos. Eu sou aqui falando de Sandy Júnior, meu Deus do céu. Tá mais do que na hora, né? Solta a minheta, editor! Que no caso sou eu mesmo, gente. A gente roteiriza, grava, edita. Não é fácil. Existem várias curiosidades envolvendo esse álbum de Sandy Júnior que foi pouco ouvido pelo público. Esse é o único álbum da dupla que não traz a foto dos dois na capa. O Júnior queria que as pessoas ouvissem o disco sem preconceitos, porque já havia uma imagem consolidada no imaginário popular do que era Sandy Júnior, né? E eles estavam fazendo algo totalmente diferente. E ele cria ali a oportunidade de ser ouvido sem preconceitos. O álbum de 2006 é um álbum pop rock, mas quando as pessoas ouviam falar de Sandy Júnior, já tinham um som ali preconcebido na cabeça de música infantil, ou no máximo um pop teen, né? E era pop rock. Que agora já tá totalmente pop rock, já tá mais estruturado no pop rock, a gente já tá mais... A gente tem uma personalidade musical maior. Então, pra driblar esse preconceito, não traz a foto deles na capa, nem o nome deles na capa, bem, né? Só os bonequinhos de banheiro. O Júnior deu uma viajada, né? Porque pensando no que era, 2006, aí você tinha que comprar o CD pra ouvir. Ninguém ia estar ali na Americanas, ia ver bonequinhos de banheiro, ia comprar sem saber do que se tratava, né? Gastar dinheiro pra apostar. Deu uma desperocada, coitada. Mas, esse conceito funcionou melhor no clipe de replay, que foi a primeira música de trabalho do álbum. Foi um clipe de animação, então quando passava na TV, as pessoas podiam realmente assistir, dissociadas da imagem de Sandy Júnior. Eles só aparecem em carne e osso no finalzinho do clipe. Outra curiosidade envolvendo esse álbum é que ele traz 12 faixas, e a última é uma música instrumental, que eles colocaram o título de Último. E isso, evidentemente, deixou a mídia e os fãs em polvorosa, explicando por que era o último. Era a última música que eles estavam lançando? Era o último álbum? Era o fim da dupla? Era. Mas eles negaram até o fim. Eles diziam que era o último só porque era a última faixa, e como não tinha letra, botaram só esse título porque era o último, enfim. Mas, assim, todo mundo pegou o regado. Que o fim tava próximo. Esse álbum é um ponto fora da curva, né? Não tem nada a ver com nenhum disco anterior de Sandy Júnior, mas eles sempre frisaram que representavam quem eles eram enquanto dupla naquele momento. Com as concessões da Sandy e as concessões do Júnior pra chegar ali num meio termo. É engraçado porque a gente tem esses gostos tão distintos na hora de ouvir música, mas na hora de fazer música dá certo. Fala uma identidade, uma sintonia, assim, sabe? E o trabalho vai fluindo de uma maneira muito natural. A gente nunca brigou ou teve muita divergência na hora de decidir uma coisa na música, na nossa música. Esse álbum de 2006, né, que eu e muita gente chamam de bonequinhos de banheiro, foi o único álbum de inéditas ali posterior aos projetos paralelos de Sandy Júnior, né? Nessa época, o Júnior já tinha Soul Funk, uma banda que tocava ali toda semana numa casa noturna em São Paulo. E a Sandy já estava se apresentando cantando jazz, bossa nova e até música erudita na época. Então os dois já estavam aparecendo sozinhos com projetos musicais. E a gente acaba incorporando esses novos elementos, uma nova maneira de interpretar, uma coisa que a gente aprende aqui e ali e nas letras das músicas e tudo mais, na hora de compor. Isso tudo acaba influenciando um pouco, mas é de uma maneira mais indireta. E eu falei das concessões, né, de que cada um tinha que fazer, nessa época estava muito evidente, né, o quanto cada um tinha que ceder e negociar entre si pra chegar ali ao que era Sandy Júnior, entendeu? Um álbum de Sandy Júnior não representava totalmente a Sandy e não representava totalmente o Júnior. Embora fossem letras deles, produção do Júnior, enfim, a mente pensante, eram dois negociando entre si gostos completamente diferentes muitas vezes. E aí o que virava um álbum de Sandy Júnior era uma terceira coisa, que não era nem um nem outro. Agradava um e outro, mas não representava totalmente nenhum nem outro. Então a gente tem ali músicas extremamente românticas e melosas, Dedo da Sandy, e tem essa batida do rock muito presente no álbum, Dedo do Júnior. Sem dúvida nenhuma é o CD mais legal que a gente já fez. E eu tenho bastante orgulho dele, né, é como se fosse meu filho. Eu realmente acho que a sonoridade pesou bem mais pro lado do Júnior nesse álbum, né, porque ele cuidou da produção. O Júnior dividiu a função com o produtor internacional Sebastian Cris, vencedor de vários Grammys e Grammys latinos nessa época. O Sebastian é americano, mas nasceu na Argentina e foi apresentado ao Sandy Júnior pela gravadora. Pra trabalhar com ele, Sandy Júnior gravaram um álbum em Miami, nos Estados Unidos. O primeiro encontro que eu tive com o Sebastian foi no Prêmio Multishow, em 2004, e gostei, achei ele um cara sério, bacana. Vale destacar que esse álbum saiu três anos depois do álbum Identidade, né, e Sandy Júnior passaram a maior parte da carreira deles lançando um álbum por ano. Então eles tiveram bastante tempo aí pra pensar, desenvolver, ter ali um momento de inspiração, um momento de transpiração, né. E nessa época eles falaram que eles já tinham conquistado na gravadora uma posição que eles conseguiam trabalhar com maior independência e sem prazos. Então eles estavam fazendo um álbum sem prazo, não tinha uma data pra entregar esse álbum. Então eles puderam fazer ele no tempo deles. E a Identidade Tour levou ali bastante tempo, né, eles ficaram ali em 2004, 2005. E o início de 2006 já teve quase, mais de dois anos, né, com a Identidade Tour. Então a Identidade foi uma era longa, e aí eles começaram a trabalhar esse álbum aí meio que sem pressa. É a palavra, sem pressa. Ter esse tempo de sobra a favor deles facilitou que eles pudessem trabalhar com quem eles queriam, né. Então o álbum traz ali, em uma única música, nas mãos da sorte, participações do Milton Nascimento e do Tabu, do Black Eyed Peas. E o Milton tá recitando ali um poema, ali, uma letra do Gabriel Pensador. Olha só quanta coisa. Além disso, a maioria das guitarras do álbum foram gravadas pelo americano Dan Warner, que naquela altura já tinha gravado para Michael Jackson, Madonna, Celine Dion, Barbra Streisand e Shakira. Já os baixos são do John Falcone, nome por trás de álbuns da Shakira e da Gloria Estefan. E o saxofone e as flautas são de Mike Scaglione, que já tinha gravado com Thalia e Gloria Estefan. A mixagem foi feita nos Estados Unidos e a masterização na Itália. Eu já ia me esquecendo aqui, mas tenho que pedir pra vocês. Me apoia na Aurelo. Tem aqui um link na descrição, orelo.cc barra falo leonardo. E a partir de R$1,99 mensal, você já pode apoiar aqui o meu trabalho no YouTube e garantir que eu vou continuar aqui toda semana aparecendo pra vocês, tá? Tem vários, tem três níveis de assinaturas lá que você pode contribuir com o canal. E, de acordo com cada nível, você tem acesso a banheiros em piscos diferentes. Desde uma lista de e-mail, que é uma das novidades da Sandy Júnior, diretamente pra você no seu e-mailzinho. Até um grupo no WhatsApp comigo e todos os apoiadores têm também um vídeo exclusivo por mês. Meus stories só pra melhorar meus amigos no Instagram. E aí, quando eu gravo vídeos, eu sempre faço essas stories contando. Então, vocês já ficam sabendo algumas coisas antes. Ih, ó, vai ter bicho, ó. Também é legal. Enfim, entra lá. É uma pessoa grita lá, que é amor. Entra lá, apoia o que puder, que vai ser muito bem-vindo. Obrigado desde já. Aliás, eu nunca falo, eu devia falar. Tem também o meu livro, que você pode encontrar o e-book na Amazon. Tem esse aqui e tem também o 55 Perguntas pra Sandy, que também é outro e-book. Os dois estão na Amazon. Esse aqui, eu vim aqui só pra te ver, que é meu diário de viagem da turnê Nossa História, né? Pra quem não sabe, eu fui a todos os shows no Brasil e escrevi um diário, gente, muito especial pra mim. Eu tô até pra reler. Tô querendo reler. Fendi e Junior disseram em entrevistas que ouviram mais de 200 músicas pra fechar a tracklist desse álbum. Entre os descartes, estavam Agora Vem, que eles cantavam nos shows, e Pedindo Um Pouco Mais, que foi lançada pelo grupo Babado Novo. E aí, eu vou começar Pouco Mais, e aí, eu vou começar Pouco Mais, Quem é que eu te conto aqui curiosidades faixa a faixa sobre esse álbum? Então, sobre cada uma das músicas, não vou fazer isso, tá? Porque eu já fiz, tem um vídeo aqui no canal onde eu conto curiosidades faixa a faixa, vai lá, esse vídeo aqui é um geralzão sobre o álbum, mas tem eu lá, como é que fala? Destrinchando música a música em outro vídeo, então se você não viu, vai lá assistir, que é bem legal, essa era que pra mim é uma das minhas favoritas que eu mais vivi, e esse é meu álbum favorito, é também o álbum do Júnior, já viu? Pra mim é o meu álbum favorito, eu sempre falo, gente, é o melhor álbum, é o meu também, é o meu favorito também. Das 12 faixas do álbum, 7 composições têm autoria ou co-autoria da Sandy, incluindo Replay e Ida Nem Volta, que são versões de composições gringas. A Sandy assina sozinha a letra de Tudo Pra Você, e foi a primeira música dela composta ao piano. Foi a primeira música que eu compus no piano, porque antes eu não sabia tocar, eu tô aprendendo agora, comecei no ano passado, então sempre que eu compunha alguma música, eu dependia de alguém, principalmente do meu irmão, né? Normalmente era do meu irmão ou de algum outro músico, pra fazer a harmonia da música pra mim, que precisa saber tocar pra fazer isso. Então sempre eu acabava fazendo ou a melodia ou a letra ou as duas coisas, mas a harmonia nunca. E aí dessa vez eu pude fazer a harmonia, foi a primeira que eu compus no piano, sozinha, e fiz tudo, fiz a letra, fiz a melodia, tudo. Já o Júnior é um dos compositores de Estranho Jeito de Amar, que foi o segundo single do álbum. Eu sou bem-vindo, eu, mas tô aqui, sem desistir, vou dar pra mim. Por não terem pressa nem prazo pra entregar o álbum, né, Sandy não lançaram o álbum quando eles ficam prontos. E com isso, eles quebraram aquele cronograma típico deles de lançamentos ali em outubro, pra pegar as vendas de Dia das Crianças e de Natal. Até porque não fazia mais sentido, né, porque esse álbum não tinha nada de infantil, não tinha mais o público também infantil, não era o foco deles também pra lançar um álbum no Dia das Crianças. Então, abriram mão disso, abriram mão das vendas de Dia das Crianças e de Natal, e lançaram esse álbum em abril. O primeiro single replay saiu no meio de abril com um clima de animação que eu já mencionei. E o álbum inteiro chegou às lojas no fim de abril, já com a turnê marcada pra semana seguinte. O álbum físico ganhou duas versões, uma simples e uma com um DVD que acompanhava um documentário sobre o processo criativo do desenvolvimento ali do álbum em Miami. E eu tô usando algumas imagens dele aqui pra vocês verem nesse vídeo, inclusive. Por um lançamento do álbum, eles fizeram uma coletiva de imprensa e deram uma entrevista pro Fantástico, mostrando o novo visual de ambos, tatuagens e tentando mostrar que estavam mais maduros. Chega, não quero mais saber desse assunto, de falar sobre a minha vida pessoal, se eu sou santinha ou se eu não sou. Eu não sou a Madre Teresa, eu tenho defeitos, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho defeitos sim. Acho que foi uma maneira de esgotar um pouco esse assunto. O novo visual incluía ali o Júnior com um cabelão, uma cabeleira que ele deixou crescer ao longo da identidade tour. E a gente que tava ali, fã, acompanhou esse crescimento, ele usou um arquinho, enfim, prendendo. Aí no álbum, no lançamento de 2006, já tava com um cabelão mesmo, uma barbicha aqui também. E a Sandy ficou ruiva pela primeira vez, então também foi ali uma mudança. Ela disse que não foi especialmente pro álbum, que calhou, que ela queria mudar já e já que ia lançar o álbum. Botou na mesma época porque tava visibilidade e tal, olha lá. Vamos dizer aqui que mudou pro lançamento mesmo, né? Então ela ficou ruiva e o Júnior, cabeludo, repaginaram o visual. E eles passaram um final de semana inteiro no Rio de Janeiro participando de programas de TV da Globo, né? A primeira aparição ao vivo foi no Domingão do Faustão. Eles cantaram Replay e Estranho Jeito de Amar, os dois primeiros singles do álbum, além de discutível perfeição também. Olha aqui, ó. Tem ainda, ó. Tem prêmio? Opa, tem o prêmio. Tem, sei o que que é. Disco do quê? Obrigado. De 15 anos. Hã? Prêmio de 15 milhões de galhos. Prêmio de 15 milhões de galhos. 15 milhões de discos, olha aqui. Isso aqui é de platina, isso aqui é de ouro. Obrigado. Olha aí. Obrigada. Vocês levam, hein? Acabam aí da parte de dinheiro depois pra vocês. Maravilha, meu outro. Obrigado, hein? Vocês que ajudaram a gente com isso aqui. Valeu, obrigado. Bela banda. Parabéns. Este show é imperdível, hein, galera? Aliás, discutível perfeição, embora não fosse single, teve ali uma grande repercussão no lançamento por conta da letra, né, que você já conhece, que é ali a sã de reclamando da mídia, dos fofoqueiros, né, dos jornalistas, enfim, então, isso teve uma grande tensão ali nesse primeiro momento ali do álbum chegando ao público. Você não é santa, você disse. O que você quer dizer com isso, eu não sou santa? Não, eu disse na música, né, assim, foi um desabafo, a música discutível perfeição, que eu disse, eu não sou Madre Teresa. E aí, na sequência, eles fizeram todos os programas da Globo, né? Caldeirão do Hulk, Altas Horas, Videogames, Estrelas, tudo o que tinha, e ainda alguns do Multishow e da MTV também. Eles divulgaram bastante esse álbum ali no período de um ano e chegaram até a cantar Você não banca o meu sim no Caldeirão também. Você não banca o meu sim, não banca não. Na época, embora não tivesse nenhum programa de TV na Globo, Sandy Jr. ainda tinha um contrato de exclusividade com a Globo, tá? Então eles ficaram limitados ali os programas da casa e ao que a Globo liberava deles irem em outros canais, que não era muita coisa, tá? Vocês estão com o contrato com a Globo ainda ou já acabou essa história? A gente tem, né? É um contrato eterno. É igual Ronaldinho, vitalício. Contrato de exclusividade, justamente pra não ir nas outras emissoras, entendeu? Pra compensar essa ausência nos programas de TV de outras emissoras, Sandy Jr. fizeram bastante agenda de rádio pra divulgar esse álbum. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, eles fizeram dois Pocket Shows pra rádios, né? Um pra 98FM e outro pra FM O Dia, que eu acho que é a maior aqui do Rio de Janeiro até hoje. Além disso, eles foram também na Nativa FM, fizeram aquele negócio assim, tipo um café, um lanche com os fãs e tal, teve isso também. Então eles fizeram bastante coisas com rádio também pra música tocar, né? Eu lembro, por exemplo, quando eles fizeram o Pocket Show na 98FM, o locutor falou que a replay na época era a mais pedida na rádio. Por que era a mais pedida na rádio? Porque eles iam fazendo esse Pocket Show. Pra concorrer ao Pocket Show, a gente tinha que ligar pra se inscrever, que era um sorteio, né? Aí, no que você ligar pra se inscrever, perguntava uma música que você queria ouvir, e todo mundo que queria se inscrever pedia replay, né? Então foi muita gente pedindo replay pra poder ir ali no Pocket Show. Então tinha essas coisas assim, tipo, pra tocar na rádio, eles tinham que fazer ali uma divulgação, um showzinho, uma entrevista, um evento na rádio, pra... Uma troca, né? Uma permuta, vamos dizer assim. Então tinha esse tipo de acordos na época, de gravadora e rádio. Outro ponto alto dessa divulgação foi o lançamento do clipe, né? De Estranho Dito de Amar, co-dirigido pelo Júnior. O clipe estreou no segundo semestre com uma exibição no Festival de Cinema de Gramado. E aí foi algo inédito na carreira deles, né? Por ser um clipe em formato de curta-metragem e tá ali num ambiente de cinema, ao lado do diretor Fernando Groshten Andrade. Quanto à recepção do álbum, a Lidia mediu opiniões, tá? Vou ser sincero pra vocês aqui, porque a minha pesquisa revelou isso. De um modo geral, a produção e os arranjos foram bem elogiados, mas as composições foram chamadas de superficiais. O crítico Mauro Ferreira falou que discutível perfeição parece concebida numa sala de marketing. E o crítico Antônio Carlos Miguel escreveu que esse era um bom disco de pop rock com brasilidade perto do zero. Por outro lado, pela primeira vez na carreira, Sandy e Júnior tiveram ali o reconhecimento dos seus pares da indústria com uma indicação ao Grêmio Latino de álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. Mas eles perderam pro Sérgio Mendes. Esse álbum vendeu 150 mil cópias e recebeu certificado de platina. O número não se compara ao auge de Sandy e Júnior quando vendia 2 milhões, 2 milhões de álbuns e álbuns, né? Mas também é um reflexo do cenário dessa época. Ninguém vendia mais isso tudo, né? As vendas estavam muito baixas nessa época, 2006. Já por conta da pirataria, não pirataria só física, mas já pirataria digital também. Você lembra, a gente gostava MP3, a gente usava casar, essas coisas assim. A gente não queria pagar mais. O pessoal não queria pagar mais por música. A gente queria ouvir de grato. Então, não era nem mais aquela cópia pirata no camelô o problema. O problema era usar a internet popularizando e... Pordonando, disseminando os MP3. Mas sim, esse é o álbum de Sandy e Júnior menos ouvido. Tem muito fã em Cluene que não chegou nessa fase. Não chegou a ouvir esse álbum. Aí voltou só pro acústico, porque ia acabar, né? Aí retornou. Mas esse álbum mesmo não consumiu. Tem muito caso disso. Mas foi com esse álbum aqui, Bonequinho e Banheiro, que Sandino fizeram shows no Brazilian Day, em Nova York e Boston. O evento de Nova York atraiu 1 milhão e meio de pessoas. E teve também shows do Babado Novo, do Calypso e do Leonardo. Então, se você é uma dessas pessoas que não consumiu o álbum na época, tentei aqui fazer pra você um resumão do que foi essa era de Sandy e Júnior, né? Que eu amo. E você entendeu a questão quando eu falei lá no início que a gente fala que é um álbum auto-intitulado, mas na verdade é o oposto disso? É o oposto disso porque... Eles não queriam que fosse reconhecido como Sandy e Júnior, né? Queriam que ouvissem sem saber que era Sandy e Júnior. Fosse só auto-intitulado. Não era exatamente esse o conceito, entendeu? É uma fase complexa de Sandy e Júnior. Eles estavam fazendo uma coisa completamente diferente. Tinha que comunicar isso com o público de alguma maneira. Mas como fazer isso? Essa foi a matéria que eles encontraram. Se foi a melhor maneira ou não, aí é a opinião de cada um, né? Assim, se bem que o tempo provou que não foi, né? O tempo provou que não foi, né? Não foi. Tanto é que foi menos ouvido, assim, né? Não funcionou essa estratégia de não botar o nome na capa, foto, né? Não funcionou. Poxa, Júnior, que ideia de Jerico foi essa do bonequinho de banheiro? Eu adoro falar bonequinho de banheiro também, adoro falar. A gente falou assim, não. Pronto, vai. Já tem esse símbolo aqui que a gente... Muito legal. A gente tava aqui de fazer e aí, beleza, deixa só... Pra ninguém errar a porta do banheiro. É. Cada um chama do que quiser. Enfim, conta pra mim qual é a música favorita desse álbum aqui nos comentários. A minha favorita é Ida Nem Volta, Estranho de Amar. Acho que são essas. Mas eu gosto tanto desse álbum, gente. Esse é um álbum que eu ouço assim, completinho. Do início ao fim, sem pular partes. Aliás, vou ouvir ele agora. Terminar aqui a gravação. Vou ouvir. Deu saudade. Beijo, até o próximo vídeo. E aí 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 E aí